Olá meus amigos, um grande abraço a todos e a ANAC autorizou a empresa iFood de fazer entregas dos seus produtos, das suas encomendas utilizando drones. Mas afinal de contas, será que você vai fazer um pedido na sua casa e receber um drone voando, entregando seu pedido aí na sua porta? Será que é assim? É o que a gente vai ver hoje aqui na coluna drone. Olá moçada, muito obrigado pela sua presença aqui junto com a gente aqui na coluna drone, obrigado pela sua participação aqui no nosso canal, você que curte nossos vídeos, você que já é inscrito, obrigado. Se você ainda não é inscrito aqui na coluna drone, não perca tempo, se inscreva agora mesmo. Toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês. Lembrando que esse canal aqui é voltado pra quem tá começando o Mundo dos Drones, que hoje pra você é um hobby, mas muito em breve pode ser a sua profissão ou até o seu negócio. Fica nesse vídeo que você vai ver que é verdade. Aproveita também e já deixa também o seu like. Pega esse vídeo aqui e manda nos grupos de WhatsApp ou então manda pra uma pessoa que você sabe que usa o serviço iFood, né? Que fazem pedidos aí no iFood ou então fazem pedidos aí no Mercado Livre, enfim. Manda pro pessoal que vale muito a pena. Moçada, é o seguinte, ó. No dia 21 agora de janeiro de 2022, a ANAC emitiu aí um comunicado por volta das 3 horas da tarde falando sobre a autorização que ela expediu pra iFood, pra iniciar aí as operações de entrega, das suas entregas com drones, não é? E esse pedido aí, né? Essa autorização, melhor dizendo, causou assim um burburinho que eu não via durante muitos e muitos anos, moçada. Porque é o seguinte, todo mundo aí que faz pedido aí, entrega, etc. Sempre imagina assim, poxa vida, podia vir um drone, né? Sai, decolar lá, fazer meu pedido e tal e chegar aqui em casa e eu pegar aqui o meu pedido seria muito mais fácil, muito mais rápido, né? E aí o que aconteceu? A partir aí dessa data, a ANAC autorizou a fabricante Speedbird Aero a realizar entregas comerciais com drones aqui no Brasil, tá? Essa foi a primeira autorização concedida pela agência para autorização comercial de uma aeronave não tripulada, que é o que a gente chama de drone, né? O AV, o VANT, etc. Essa autorização, ela habilita o modelo da aeronave a operar comercialmente em rota BVLOS, tá? Que é o Beyond Visual Line of Sign, ou seja, você pode operar essa aeronave sem precisar estar enxergando ela, porque como a gente sabe, né? A gente já conhece drones, você só pode operar drones utilizando o sistema FPV, ou seja, o que o drone está vendo lá na câmera, você consegue ver na tela do seu celular. Agora não, com esse sistema, ele tem um sistema próprio que permite essa aeronave decolar e executar um plano já programado dentro dela totalmente de forma autônoma, né? Ou seja, ela vai, decola, faz a entrega e retorna para a base. É muito interessante. Não vai ser qualquer drone que vai poder fazer isso, tá, pessoal? Na verdade, quem recebeu, embora que todo mundo está falando de iFood, iFood para cima e para baixo, porque a gente conhece a marca que a gente mais conhece e usa, mas quem recebeu a autorização de verdade foi a Speedbird Aero, tá? E a iFood compra, né? Além de ajudar no processo de autorização, também comprará e utilizará os serviços da Speedbird e seus equipamentos para fazer essas entregas, tá bom? E, pessoal, é o seguinte, não é qualquer aeronave que vai poder fazer isso, como eu falei anteriormente, tá? A aeronave, o modelo autorizado, é esse aí que vocês estão vendo na tela, que é o DLV-1neo, tá? Na verdade, não é exatamente esse aí que está na tela. Ele é muito semelhante e esse tal de NEO, né, que ele recebeu, que esse modelo recebeu, é, na verdade, algumas modificações que a empresa teve que fazer para poder receber, facilitar aí o recebimento dessa autorização por parte da ANAC, tá bom? Como vocês veem, é um hexacóptero, tá? E por que hexacóptero? Para você que não conhece drones, um drone pode voar a partir de quatro, com quatro motores e um drone já está voando. Na verdade, até três a gente sabe que um drone já consegue voar. Mas a grande maioria são quatro motores. Ocorre que, para receber essa autorização, o drone tem que demonstrar que, caso ele perca um motor, ele continue voando. No caso de um hexacóptero, se ele perder até dois motores, seja por um ESC que queima, uma hélice que quebra, um motor que simplesmente para de funcionar, com os quatro motores remanescentes, ele consegue levar a carga dele, tá? Evitando, assim, problemas, por exemplo, que se ele tivesse quatro, queimando um motor, perdendo uma hélice, etc., o drone cairia na cabeça de alguém ou em cima de algum lugar, tá bom? É por isso que esses modelos de drones, eles são hexacópteros. Então, a partir de agora, a Speedbird, ela poderá utilizar o drone para realizar entregas com cargas em até 2,5 kg, justamente limitado aí pela questão aí de casa de falha de motor, tá? E num raio de até 3 km, tá? Incluindo em ambientes urbanos. Isso é muito interessante porque acontece o seguinte, pessoal, não é a primeira vez que uma empresa faz uma entrega comercial oficial aqui no país, não. Na verdade, antes disso, né, fora do país, a FedEx, em outubro de 2019, ela realizou uma entrega comercial residencial agendada para uma casa em Christenburg, né? Eu não sei falar muito bem o nome, mas ela fica lá na Virgínia, tá? Realizada pela Wing Aviation. Então, e nesse caso, aqui no Brasil, né, ocorreu no dia 19 de agosto de 2018, às 11 horas da manhã, um drone, ele decolou e fez uma entrega, a primeira entrega oficial, né, aqui no nosso país, né, que foi uma caixa de medicamentos para moradores que vivem separados por aquele rio grande na cidade de Rifaina, no interior de São Paulo. O que aconteceu nesse caso, né, e que não chamou tanta atenção assim, por quê? Porque, afinal de contas, esse drone, ele decolou e pousou e fez a entrega dos medicamentos numa região, vamos dizer assim, digamos, rural, uma região, assim, afastada das cidades, né, uma região aí de fazendas, sítios, etc. No caso dessa autorização que a NAC deu para a Speedbird e para a Ifood, elas autorizam essa operação dentro de território urbano. E isso é muito interessante nós observarmos, porque, afinal de contas, esse tipo de equipamento, né, ele tem que demonstrar exatamente isso, que ele tem essa capacidade, essa segurança e redundância para poder fazer voos nessas regiões, tá? Lógico que essas operações devem manter dentro das margens de segurança estabelecidas no projeto, tá? Como, por exemplo, não sobrevoar pessoas, né, isso não significa assim, tá, passando uma pessoa na rua, ela não vai poder passar em cima da sua cabeça, não, não é isso. Significa assim, vamos supor que tem uma festa ou então um show, o drone não poderá passar em cima dessas pessoas, né, dessa multidão, vamos dizer assim, tá? Além disso, ele tem que também manter distância de possíveis fontes de interferência eletromagnéticas, como, por exemplo, antenas, etc. E observar as alturas máximas em minas de operações e as condições meteorológicas, né, lembrando que ela tem que manter aquela altura lá de segurança dos helicópteros, né, afinal de contas, dos helicópteros que fazem voos e tudo mais, tá bom? E evitar, logicamente, aí, o sobrevoo passar muito próximo de helipontos também, tá certo? Bom, pessoal, é o seguinte, a gente já sabe que existe aí uma série de usos para drones, né, por exemplo, em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre o DJI Agras, tá, o T-30, que é um drone utilizado para pulverização. A gente sabe também que existe drones que são aqueles Vants utilizados para guerra, né, que bombardeiam, né, tem armas, etc. Mas esse tipo de drone, assim, que está sendo implantado, esse tipo de uso é fantástico, pessoal. Realmente eu só vejo, assim, progresso nisso. Só que como é que vai existir, como é que vai acontecer essas entregas? O seguinte, pessoal, imagina, vamos colocar aqui uma coisa mais prática, assim, para vocês enxergarem. Não vai ser, não vai acontecer, assim, de você pedir uma pizza, ou então uma esfirra, um sanduíche, e aí o drone vai sair lá da loja, né, ou então, vamos supor, do McDonald's, decolar no McDonald's e ir na sua porta e descer e pousar ali na sua frente, ali na sua garagem. Não vai ser assim que vai acontecer, tá bom? Pelo menos, por enquanto. Porque é o seguinte, existe alguns problemas você fazer a operação com esse tipo de equipamento. O drone em si, se fosse dessa forma, o drone em si, ele é um equipamento perigoso. As hélices, elas são extremamente afiadas, tá? E é muito perigoso um drone pousar ali na tua casa, ali na tua porta, e alguém se acidentar com esse equipamento, tá? Uma coisa que acontece, já acontece nos Estados Unidos, né, a FedEx, por exemplo, faz esse tipo de serviço, é que o drone, ele fica pairado, né, a uma altura aproximada ali de 3 metros de altura, e uma corda, né, um cabo, desce o que você comprou, larga lá no chão, sobe, decola, e aí ele volta pra base, tá certo? Então, a base, ela pode ser ou um próprio caminhão, da própria UPS, ou da FedEx, algumas empresas que já estão fazendo esse tipo de ensaio e de entrega, e são pra apenas algumas pessoas cadastradas, tá? Não são todos que tem isso lá nos Estados Unidos, tá? Acontece que fazer um negócio desse aqui no Brasil, a gente já vê que não ia dar certo, porque afinal de contas, gente, nós estamos no Brasil, e se um drone, por exemplo, ficasse a 3 metros de altura, e descesse uma cordinha, um cabo, até, e depositando o que você pediu no chão, o que ia acontecer? Furto do equipamento, afinal de contas, é um equipamento muito caro, mas muito caro mesmo, tá? Então, assim, a ideia que vai ser iniciada agora pela iFood vai ser o seguinte, você vai chegar, você vai fazer uma encomenda, por exemplo, e aí, esse, essa encomenda vai vir de drone até uma região, né, chamada de Dropbox, tá? Ou alguma coisa similar, mas na verdade vai ser um, vamos dizer assim, um pequeno, uma pequena região ali, um pequeno entreposto, ou então, uma base ali, da própria iFood ali, tá? E aí, esse equipamento, né, ali naquele local, vai existir um motoboy, um entregador, que vai fazer a entrega final na mão do cliente. então, você não vai ter acesso, você não vai ter contato, manuseio com o equipamento, não. O que você pedir, ele vai vir de drone até mais perto da sua casa, uma mini base, e aí, a partir daquela mini base, vai ser entregue aí para a sua casa, né, e muito provavelmente vai ser espalhada aí na cidade inteira em grandes quantidades. Então, é assim que vai ser, inicialmente, é assim que a ideia que a iFood ter, tá? E como vocês já perceberam, pessoal, na minha, na minha, assim, na minha visão, esse tipo de, de, de sistema, né, ele fica muito mais interessante, por exemplo, não somente para a iFood, mas Amazon, Mercado Livre, imagina você, você querendo comprar, por exemplo, uma câmera, e, e você recebendo, por exemplo, o, essa câmera vindo lá das White House, White House, né, os galpões lá, da, por exemplo, da, da Amazon, e esse equipamento, e esse, esse drone, né, se decola com, com aquela sua câmera, vai até aquele Dropbox, ou então, aquele ponto, e aí sim, você vai receber, você podendo receber, até no mesmo dia, pouquíssimas horas, após você ter confirmado, a sua compra no site, né, então assim, não é apenas o iFood, que vai se beneficiar, mas sim, toda, essa, uma, uma grande quantidade, aí, de, de equipamentos, de, de, empresas, né, que vão poder utilizar esses drones, para fazer, essas entregas, tá certo? E, algumas pessoas acabaram, me, comentando aqui comigo, né, que, eu vi aqui nos grupos, que, provavelmente, não vai dar certo, esse tipo de, de sistema, porque, vão ser dois trabalhos, né, um do drone, vai ter que decolar, e vir, até a sua posição, até a posição ali, que você quer, e a outra, vai ser, a entrega, final ali, né, de alguns quilômetros, até chegar na sua casa, ou alguns metros, até chegar na sua casa, na minha humilde opinião, eu acredito que, esse sistema, coexistirão, tá? O sistema tradicional, que nós temos hoje, e o sistema, utilizando drones, então, na minha, na, naquilo que a gente vê, assim, que a gente pesquisou aqui, o que muito provavelmente, vai acontecer, vai ser o seguinte, você vai entrar no site, lá, do iFood, ou então, você vai entrar no site, da Americanas, ou então, do mercado, do mercado livre, Amazon, e aí, vai ter lá, um produto lá, por exemplo, uma câmera, e aí, você vai pedir lá, você vai ter, o lado, entrega tradicional, por X, e a entrega, com o drone, em questão de, uma hora, por Y, logicamente, esse com o drone, vai ser bem mais caro, que o outro, da mesma forma, por exemplo, que você tem o PAC, e você tem o Sedex, entendeu? Então, na minha visão, eles coexistirão, tá? Você escolhe ali, você paga, o serviço, que você, lhe apraz, aquilo que você quer, tá bom? Se você quiser um lanche, em questão de poucos minutos, né? Você pede ali, e aí, ele entrega via drone, se não, você paga, o valor mais baixo, e aí, você está sujeito, aí, àquela demora, que já é tradicional. Beleza, então, moçada? Bom, conforme as informações, forem chegando, nós vamos mostrar aqui, para vocês, tá bom? Nós vamos trazer mais informações, e não esqueça também, aproveita, que você já está aqui, confere esses vídeos, que nós estamos mostrando agora, para vocês aqui, tá bom? E não esqueça, curte drones, gosta do assunto, não se esqueça, de se inscrever, agora mesmo, aqui na coluna drone, e pegar esse vídeo aqui, e mandar, aqui no grupo, que você participa, do WhatsApp, ou então, para alguém, que você sabe, que usa o iFood. Não esqueça também, de deixar o seu comentário, do que você acha, eu leio todos eles, tá bom? E a gente se vê, no próximo vídeo.